Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área, bem-vindos ao canal Monter Play Games Nessa série de Terraria no modo legendário Bom galerinha, e no episódio de hoje o que eu vou tá fazendo? Como no último episódio eu peguei essa zampinador cinza Hoje eu vou focar em tá pegando o set mágico O set mágico que eu sei que é mais fácil pegar aqui no começo É um na selva Que eu vou precisar de espórios, ferrões e vinhas Sim, eu vou precisar de uma quantidade muito grande Ferrão eu tenho 5, espórios eu tenho 5 Não, espórios eu tenho 16 Deixa eu ver a quantidade que eu vou precisar de cada um Eu vou precisar de 8 pro chapéu 16 pro peitoral e 10 ferrões 8 pra esse e 2 vinhas Pô, então é pouca coisa cara, não é muita coisa assim não Hum, interessante Então eu vou precisar mais galera Ferrão eu tenho quase, falta só 5 Vou precisar de 32 espórios Caraca velho, não vai ser Nossa eu pensei que ia ser difícil, vai ser fácil Então vamos lá Caraca, 332 de dano hein É lindo isso né Eu esqueci de pegar minha geleinha do mal Pronto, então vamos lá galera Ah, e tá aqui ó Eu posso vir pro deserto agora Eu tenho que começar a decoração né Eu até hoje não fiz decoração de nada Vamos lá, pro deserto Vamos pra selva Consegui esses itens Vixe Eu tô na beira da berlinda da beirada Quase morrendo Sem poção, sem nada Vai dar trabalho isso hein Peguei mais um ferrão Uh Ah galera ó Peguei ó, 5 Preciso de quantas mesmo? Preciso de porrada 30 e poucos né Pronto Peguei mais Oh cara Eu não tinha visto esse Essa casinha Achei agora Ferrão precisa de 10 né Tem 7 Tá quase Boa 666 Ai cara Tem hora que é muito lindo O dano que isso dá Aê Morreu Calça de cobalto antigo Caraca galera 6% de chance de ataque Mágico crítico Caraca velho Essa calça de cobalto É foda hein Ela é melhor do que platina velho Sporeo E pior que eu consigo chegar Cara Uhul Consegui Nossa Esse aqui eu não ia conseguir galera Subi aqui em cima Aê Matei mais uma Droga Matei mais uma Morreu Aí Deixa eu pegar aquele Sporeozinho ali Calma aí Fadinha Eu te vi Vocês são na prioridade Agora Ah é um coração Deixa eu pegar esse Sporeozinho Que tá ali Pelo menos aqui Pelo menos aqui tem outra Estátua de coração E eu tô achando Que é baú de morte Aê Peguei mais Nossa Um Mimic Cara Nossa Mentira Eu morri pelo espeto Da selva Caraca Eu morri perto Da onde que tem Outro bagulhozinho De baú Velho Aqui ó Do lado Droga Eu vou ter que voltar aqui Aí ó Do lado galera Ah não Me cura enfermeira Dessa vez eu vou levar poções Vamos limpar o inventário um pouco Porque Tá um caos Eu acho que eu já tenho tudo necessário Pra fazer o set Será? Vamos ver galera Chapéu Camiseta E carcinha Já tenho tudo necessário Velho Seis Cinco Quatro Quatro Vou ganhar um Seis Cinco Eu vou ganhar um Seis Três Tô com dezenove Antigamente eu tava com dezessete Só com essas duas aqui Eu já tô com dezenove Aumenta a mana máxima em vinte por cento Vinte Vinte por cento Aumenta a mana máxima em vinte E seis por cento de aumento de dano por magia Muito interessante Deixa eu ver aqui o negócio Ó Quarenta e dois que eu tô dando de dano Tudo equipado eu dou quarenta e quatro galera Bônus Define dezesseis por cento de redução no consumo de mana Nossa muito bom hein Muito muito bom Ah Aqui ó galera Com set completo Cada um vai Cada tiro vai ser dezesseis Com isso aqui fica treze Da hora né Aumenta a chance de ataque crítico em seis por cento É os dois aumentam a chance de ataque crítico Cara esse aqui dá seis velho Esse aqui também dá seis cara É muito OP velho Caraca Mexi aqui Pô cadê a minha carçola Fóssil né Vou deixar ela no dois E esse aqui é o set que eu tô utilizando E esse setzinho aqui galera Eu vou deixar aqui ó Ó que da hora Eu deixo uns graminhas Vamos voltar lá Só pra pegar aquele baú galera Depois eu vou matar uns bosses Pra ver se realmente esse set tá da hora O ruim dessa arma é que ela não tem recuo Barbatana de tubarão Ótimo Nossa passei o passarinho ali ó Cabo de vassoura É Não era o que eu queria não né Mas melhor que nada Vamos voltar pra casa Porque chega de morrer Ah barbatana de tubarão Ah barbatana de tubarão Eu preciso de mais cinco Mais quatro agora Como é que eu tiro com isso? Ah é uma doze Da hora Mas não vou estar utilizando ela agora não Vamos pegar o bagulho de sumonar Sumonar Ó eu tenho um olho Preciso de mais de mobilidade Vou perder um pouco de defesa Mas ganhar mais mobilidade Aí tanto que eu pula mais alto ó Nossa lindo Então vamos começar Vem olhinho Ah uma coisa que eu esqueci Foi de pegar HP né Nossa o tiro vem com tudo em cima de mim Ai Nossa velho Olha o meu HP Eu tinha que ter trazido poção Uai Mentira Eu morri de fome cara Ai que mentira Eu morri por causa de fome Tá de sacanagem jogo Não 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 Tá de sacanagem Deixa eu fazer um bagulho De aumentar a qualidade Das poçãozinha aqui galera Oh meu Deus Fornalha de vidro Tocha e ferro Que eu preciso Fornalha de vidro Achei Agora eu preciso fazer Os potezinhos Garrafa Pronto Eu tenho que pegar uma E colocar aqui em cima Preciso de cogumelo brilhante então Cogumelo brilhante Eu tenho cogumelo brilhante não tem Aqui tem ó Cogumelo brilhante Precisa ficar perto de uma garrafa 39 E já é o começo A água restaura 20 de vida Velho Eu não sabia disso Deixa eu achar o O bagulho zete lá O altar Demoníaco Pronto Pronto Cadê ele Onde que vai vir Vem de cá Quando o bicho é grande Assim dá um dano Olha isso Velho É O ruim É que quando acaba a munição Né Aí é ruim Caraca é muito tenso Nossa Eu tô morrendo É Dá pra combar Ela com a outra arma Né Boa Morreu Vamos pra próxima Caraca Aí Deu uma travada Pegar mais munição Aí Garoto Agora sim Combanar as duas armas Fica bem mais fácil Deixa eu eliminar isso aqui Vem Ih já morreu Caraca Foi mais fácil Vamos ver O que que eu vou pegar aqui Com esses dão e saquinhos Aí Finalmente Peguei a camiseta Ah Eu peguei a slime Montaria Que lindo Galera Finalmente Isso aqui eu posso vender Mais 4% de dano Caraca Defesa Defesa é importante Melhor do que dano Eu só precisava da camiseta Que eu não tinha ainda Nossa Eu peguei duas montarias Cara Que da hora Garrafa Deixa eu vender aqui primeiro Depois eu continuo aqui Pronto Galera Vamos invocar o olho De bagulho Agora Pra não me atrapalhar Vou colocar isso aqui Que as vezes Não me dá dano Só vale Cadê? Pra onde você vai vir? Como dá cabo aqui O recurso é esse Ai Que negócio Tenso Nossa Caraca Nada não Tem que ser essa aqui Agora Caraca É muito inimigo Boa Ai Caraca Muito inimigo Que vem no finalzinho Ela é boa Pra tirar o sangue Menor que vem muito inimigo Assim Dá trabalho Cadê? Ela agora Olha lindo Nossa Boa Matei só com ela Ae Garoto Foi só carminha Dos deuses Difícil Pra carai Mas foi Vamos ver agora O que que eu vou ganhar Ó Isso aqui pode vender Óculos pode vender Nossa Muito melhor Olha isso 27 de defesa Nossa Nossa Que lindo Que lindo 30 de defesa Ela completa E 27 Nossa Muito mais do que eu tava Nossa Bom 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 É galera Por agora Tá fácil Matar o slime E o olho de bagulho Não tá tão difícil Mas Morrei aquela vez de bobeira Né Mas agora tá tranquilo 5 6 Tá vendo Dá uma mais Cara Nossa Se eu soubesse Eu ia procurar É muito mais viável Procurar Fazer esse set aqui Mágico Do que o de platina No começo do game Na moral Em questão de você conseguir A melhor defesa Do que o de platina Não tem um porquê Conseguir agora O de platina É muito melhor Você ir atrás desse Eu que fui bocói E não sabia né Tá galera O que que eu vou tentar Fazer aqui agora Eu vou tentar Ir na superfície Pode dar uma grande merda Isso Mas eu vou tentar Ir na superfície Deixa eu ver aqui Ah É só ir reto né Droga velho Tá vindo o devorador Tamanho do bicho Velho Hamburgui Caralho Da hora Nossa velho Mas eu vou conseguir Eu sei que eu vou conseguir Caraca Torubé Camisa do minerador Galera Isso é um bom sinal Galera Eu vou falar pra vocês É muito 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 Insano Caraca Chega a ser ridículo Velho Pelo outro bioma Porque o outro bioma Não tem essa Treta desse Dessa cobra Aí Caraca Tem uma espada Ali embaixo Galera Vocês viram Que espada é essa Machado sangrento Ó da hora Parece que Será que A gente está dando Uma festa Da hora Tá tendo festa Enquanto eu estou aqui Me ralando Me lascando Tá tendo festa Não Droga Era muita Abelha Caraca Aqui também tem Ela Velho Não escapei Dela Não Eu pensava que Eu tinha escapado Dessa porra Não escapei Dela Ela é dos Dois Bioma Caraca Teoricamente Isso tudo Por nada Porque se ela É dos dois Bioma Nem adianta Eu fazer Esse bagulho Aqui Pronto Galera Vamos lá Em cima De novo Que agora Eu consegui Colocar muito Bloco Ali em cima Finalmente Depois de Várias Mortes Aí galera Consegui Colocar Aqui Um pouco De bloco Cara É difícil Vou falar A real Para vocês Não é fácil Vim para cá Não Viu Caralho É muito Foda Eu morri Para caralho Consegui Colocar Um pouco De bloco Ali Tá tenso Tá tenso Demais Consegui Terminar Isso Aqui Para vocês Verem Nossa Eu morro Toda hora Aqui Tem uns Trezentas Lápis Minha Aqui Tem coisa Para caralho A minha Intenção Galera É fazer Uma Plataforma Para cá E uma Plataforma Para cá Uma Para mim Estar Enfrentando O cérebro E outra Para mim Estar Enfrentando O Comedor De Mundos Lá Minha Cona Só que Não vai Dar Para fazer Isso Agora Vai ser Rolê Fazer Isso Não Vai ser Tão Fácil Assim Mas Eu estou Aqui Para isso Para tentar E tentar E tentar E tentar É Difícil Mas É Os Próximos Boys Que Eu Tenho Que Matar Não Tem Para onde Fugir Agora Eu Tenho Que Vim Aqui Eu Tenho Que Fazer Isso Aqui E Tenho Que Enfrentar Aquele Cara O Tenso É Que Eu Não Tenho Espaço Se Eu Tivesse Um pouco De espaço Aqui Na hora que Eu Só Em Construir Essa Arena Para Me Enfrentando Os Dois Boss Eu Não Sei Se No Próximo Episódio Já Vou Enfrentar Um Dos Dois Porque Vai Ser Muito Difícil Estar Construindo Essa Arena Eu Vou Morrer Muito 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 Mesmo Mas Eu Vou Tentar Galera Bom Eu Vou Ficando Por Aqui Aquele Forte Abraço Até O Abraço 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 Abraço